com a Gilda Cruz, que é de Jerumeia. Então, eu vou perguntar aqui para você, Gilda, o que você achou do evento e o que você pode estar levando para a sua escola sobre gestão e avaliação? O evento, na verdade, de seminário, ele é bastante importante para a educação no Estado de Alunas, para as mudanças no processo da avaliação, porque nós sabemos que a avaliação em si, ela é bastante complexa e esse seminário nos ajuda a chegar mais perto da perfeição sobre uma avaliação de forma correta, né? Tá ok, Gilda, muito obrigada e boa tarde a todos vocês.